Olá pessoal da TV Administradores, o programa de hoje é o primeiro programa executivo global feito aqui no Brasil e vou tentar mostrar para vocês a minha saga para sair do Rio de Janeiro e tentar chegar em navegante. Já estou há quatro horas no aeroporto, meu voo estava atrasado por condições climáticas, tive que mudar de aeroporto, comprei uma nova passagem, agora estou no aeroporto do Galeão tentando embarcar e um evento que começa às 7h30, vou estar chegando no aeroporto de navegante às 7h20 que vai atrasar. A grande questão por trás da nossa discussão não está em reduzir os critérios de segurança nos aeroportos brasileiros, mas sim de trazer mais tecnologia aplicada a aeroportos. Você pega, por exemplo, o aeroporto de Heathrow na Inglaterra, é tradicional, a neblina inglesa e nem por isso o aeroporto fecha. Ou o aeroporto de Moscou, que a gente sabe que no inverno vai ter neve e com tempestade de neve, com neve a 5 metros de altura, o aeroporto continua operando porque ele está pronto, está preparado com equipamentos para esse tipo de operação. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu sou um dos maiores otimistas em relação a essa situação que o Brasil vive hoje, ao fato do Brasil ser a bola da vez, eu acho que a nossa hora é essa, mas a gente tem como, com muito pouco, principalmente com a ajuda da administração, a gente tem como resolver uma série de problemas que hoje são problemas que aparecem aqui dentro lá fora com problemas enormes. E aí E aí E aí E aí E aí